Se você se interessa por ciência, tecnologia e economia, com certeza já ouviu falar de Elon Musk. Um empreendedor e empresário que em janeiro de 2021 foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. Musk é descrito como louco por alguns e ambicioso por outros. Diferente do que muita gente pensa, Elon não é norte-americano. Ele nasceu em 1971 em Pretória, capital da África do Sul. Quando criança, sofreu tanto bullying que chegou a ser hospitalizado. Aos 10 anos, aprendeu a programar sozinho. E aos 12, criou um videogame que depois vendeu para uma revista por 500 dólares. Com 17 anos, o futuro bilionário se mudou para o Canadá e iniciou os estudos em física e economia. Musk ficou conhecido mundialmente por ser fundador da X.com, que mais tarde se tornou o PayPal, da SpaceX e da Tesla Motors. Antes dos 30, já tinha acumulado uma fortuna, fruto de uma mentalidade visionária. Além de querer colonizar Marte, de enviar um carro para o espaço e de fabricar veículos totalmente autônomos, Elon Musk deseja implementar um novo tipo de internet por meio de satélites. A tecnologia serviria para, no futuro, conectar a Terra a outros planetas. Ele também prometeu que, em breve, será possível viajar em trens magnéticos de altas velocidades, dentro de um tubo subterrâneo. Em entrevistas e palestras, Musk diz que se considera mais um engenheiro do que um investidor, e que o que o faz acordar de manhã é a vontade de resolver problemas técnicos. Com certeza, ainda vamos ouvir falar muito de Elon Musk. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro no próximo vídeo. Até!